E o capítulo de agora é um dos melhores. Por quê? Porque se você precisar fazer, o que eu ensinar agora nesse capítulo é um bom sinal. É um sinal que o seu visto foi aprovado. Lembra que eu falei anteriormente que eu não recomendo fazer o pagamento daquela taxa de 60 reais por passaporte antes de ter o visto aprovado? Porque eles não devolvem o valor se você fizer aquele pagamento antes. Às vezes, em alguns casos, você consegue deixar em haver para uma próxima tentativa se o seu visto for aprovado. Então, eu não recomendo. Lá naquelas folhas da confirmação, aquela que tem o caminhãozinho, a casinha que todos vocês têm, que eu já ensinei aqui como tirar, tem as instruções sobre o visto. E aqui fala que você tem até antes da entrevista, até as seis da manhã, antes da sua entrevista, para fazer o pagamento da taxa. Mas não é bem assim, tá, gente? Então, muitas pessoas se desesperam, falam, falam, eu vou pagar porque aqui fala. Gente, confia, fica tranquilo. Você saindo da entrevista, tendo o visto aprovado, até a meia-noite do mesmo dia, você pode fazer o pagamento da taxa. Agora são 19 horas e 8 minutos e eu vou fazer o pagamento da taxa de uma cliente minha que teve o visto aprovado hoje, às nove da manhã, no Rio Grande do Sul. Então, ela falou, Tali, eu vou viajar de volta agora, você paga para mim aí. E aí, eu segurei até agora para poder gravar o vídeo para vocês e mostrar. Então, gente, por exemplo, você fez a entrevista de manhã até duas da tarde, você fez a entrevista, teve o visto aprovado, você tem até o final desse dia para fazer o pagamento da taxa. Só não deixa passar para o outro dia, ok? Então, vou mostrar para vocês como que faz. Nós vamos entrar aqui naquela conta que todo mundo tem uma, certo? Eu já mostrei para vocês também como acessar. Vou digitar aqui o meu e-mail. Vamos acessar. E aqui está a minha cliente. Já está azulzinho, significa que ela já foi na entrevista. Agora nós vamos clicar em continuar. Solicitar serviço de entrega premium. Se a gente esperar virar o dia amanhã, vai desaparecer essa opção solicitar entrega premium. Não vai mais ter ela. Aí significa que a minha cliente teria aquilo lá em Porto Alegre, que é muito longe de onde ela mora, para retirar o visto. Então, não queremos isso, tá? Então, vamos clicar aqui em solicitar entrega premium. Ah, uma coisa interessante. Ela fez a entrevista em Porto Alegre. Digamos que ela morasse lá em São Paulo. Se ela quisesse receber o passaporte dela lá no consulado, no caso, perdão, de São Paulo, ela poderia. É só colocar aqui atualizar o local de entrega, que ali você pode mudar para todos os casos. Pode ser para Recife, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo ou Porto Alegre. Então, por exemplo, você mora no Rio, não encontrou vagas no Rio, teve que fazer sua entrevista lá em Porto Alegre. Você não quer pagar a taxa dos correios para receber em casa? Então, você pode selecionar que você quer receber lá no CASP do Rio, tá bom? Aí eles vão marcar um dia para você retirar lá. Mas eu sempre recomendo, paga, gente, os R$60,00 para você receber em casa, ok? Solicitar a entrega premium. Olha, então, já abri uma taxa para ela e uma taxa para o esposo. R$60,00, R$60,00 é o que dá R$120,00. Muitas pessoas me questionam isso, tá? Vai ir para o mesmo endereço. Por que tem que pagar a taxa para uma, duas, três, quatro? Eu tive uma família que eles eram em sete. Ficou bem alto o valor, mas é que assim, não quer dizer que ele vai ir no mesmo pacote, tá? Vocês vão ver no próximo vídeo, eu mostrando como que ele chega, o visto em casa, como você rastrear. E pode ser que eles mandem separado. Pode ser que o dela venha num envelope e o dele no outro. Depois do visto aprovado, ele vai lá para ser confeccionado o visto. E pode ser que eles fiquem junto com o elástico até o envio para os correios, mas pode ser que eles sejam separados. Então, não se desespere. Eu tenho muitos clientes que são família. Três, quatro, cinco pessoas. E aí chega um envelope com três vistos e falta dois. As pessoas ficam desesperadas. Tá ali, não entregaram. Não, calma. Vai vir em outro envelope. Eu já tive casos de pessoas que vieram totalmente separado. Cada um recebeu num dia num envelope separado. Então, é normal. Fica tranquilo. Por isso que a taxa eles cobram individual. Porque não quer dizer que vai ir todos juntos no mesmo envelope. Tá bom? Então, descendo aqui um pouquinho, vai pedir os dados. Então, pediu aos cuidados de... Aqui o nome do meu cliente. Aí, vamos preencher os dados aqui. Vou preencher e já volto. Então, já fiz o preenchimento aqui. O nome da minha cliente. O telefone dela com o código. O endereço. Aqui na rua Januário, ele tem um acento. Mas ele não aceita, tá? Então, eu deixei sem um acento. O número residencial, 115. O número do apartamento, né? Aí, eu coloquei aqui o bloco e o apartamento. O CEP. A cidade que ela mora. E o bairro que ela mora. Então, tem que fazer esse primeiro preenchimento. Fornecer o endereço. Gente, não pode ter erro. Esse é o endereço que você vai receber o seu passaporte. E, Thalia, se eu quiser colocar um endereço diferente do que eu coloquei no formulário, pode. Você pode colocar o da sua família. Pode colocar o do seu trabalho. Porque, às vezes, você não fica em casa para receber. Pode colocar outro endereço sim, tá bom? Nessa parte de cima aqui, endereço de cobrança. Ele só aceita cartão de crédito. Não precisa ser cartão de crédito internacional. Pode ser nacional, tá? Aqui, eu coloquei o CPF do meu cliente. Nome da companhia. Não é o nome da Mastercard Visa. É o seu nome, tá? Conforme a pessoa que está pagando. Então, o nome da pessoa que é o CPF aqui. O endereço, de novo, dela. Cidade, o CEP e o Estado. Aqui são os dados da fatura. Onde, geralmente, vem o cartão de crédito da pessoa. Então, aqui você vai colocar o endereço que vai à sua fatura. Se você falar, mas a fatura hoje vem tudo online. Mas, quando você contratou o cartão, você colocou o endereço. Ou coloca o endereço da sua casa, tá? E aqui embaixo, só aceita Mastercard Visa. O nome da pessoa, igualzinho, está no cartão. O número do cartão. O código de segurança, que são os três dígitos. O mês e o ano que expira. E efetuar pagamento. Você viu, são só duas telinhas. E é bem rápido o processo. Agora, só aguardar. Feito. Seu pedido foi processado e o seu endereço de entrega foi atualizado. Então, aqui já está o nome do cliente, o endereço. E aqui o comprovante. O nome do cliente, a transação, o número do cartão. Tudo certinho. Agora, eu vou clicar em imprimir. E vou salvar para mandar para o cliente. Para ele ver que eu já passei o cartão dele. Que já está tudo certinho. Agora, ele já tem um comprovante. Salvou aqui nos downloads. E agora, ele já tem um comprovantezinho que foi pago a taxa. Tá, gente? Então, bem fácil, né? Não tem como fazer em dois cartões diferentes. Tem que ser em apenas um cartão. Como vocês puderam ver, ele não dá opção. Não dá opção no boleto e nem no Pix. Só no cartão de crédito. Tem muitas pessoas. Ai, Thalia, eu não tenho cartão. Você pode emprestar de um amigo, familiar. Porque ele aceita cartão ali de outras pessoas. Não precisa ser só o seu cartão. Ai, olha só. Quando a gente coloca de novo aqui no início. Ele já atualizou. Local de entrega de documentação. Já está o endereço da casa deles. Já está certinho. Não está mais Porto Alegre. Já está para retirar em casa. Espero de coração que todos vocês façam esse processo. Quando sair da entrevista. Que todos tenham visto aprovado. Nos vemos agora no próximo capítulo. Transcrição e Legendas Pedro Negri